PING PANG Bebê TIN Bebê Tubarão 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 Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Paje, paje Paje, paje Paje, paje Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim Uau! É a família D dos tubarões! Bebê tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Bebê tubarão Mamãe, tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Mamãe, tubarão Papai, tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Papai, tubarão 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 Tubarões, tubarões Dedos, tubarões Mexe, 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 mexe Familiar de dedos Bebê macaquinho Banananas Bananas Mamãe, macaquinho Banananas Bananas Bananas Papai, macaquinho Banananas Bananas 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 Fofo Macaquinho Banananas Macaquinho Banananas Macaquinho Banananas Bananas Bananas Sem mais Banananananas Sem mais Banananananas Sem mais Banananananas Bananas Bananas Aaaah! Vou comer Banananananas Vou comer Banananananas Vou comer Banananananas Bananas Bananas É o fim, bananananas! Bananas! Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge Saus e salvos É o fim É o fim É o fim Carro bumbum Bebê carro Mamãe carro Mamãe carro Mamãe carro Mamãe carro Vovó carro Dirigir Sons e salvos, bumbum, vrum, vrum Sons e salvos, bumbum, vrum, vrum Sons e salvos, bumbum, vrum, vrum Sons e salvos, vrum É o fim, bumbum, vrum, 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 vrum É o fim, bumbum Querido, leve essa cesta para vovó Sim, mamãe As rodas desse ônibus vão girar, vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar por todo o mar O siri na rocha, pinça, 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 pinça O siri na rocha, pinça, pinça, por todo o mar Eles me assustam A enguinha no escuro pisca e pisca, 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 pisca A enguinha no escuro pisca e pisca por todo o mar A baleia com sua boca abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A baleia com sua boca abre e fecha por todo o mar O tubarão faz turududu, turududu, turududu O tubarão faz turududu por todo o mar Oh, meu netinho! Vem aqui! Uau! É a família D dos tubarões! Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, 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 tubarão! Mamãe tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe tubarão, 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 tubarão! Papai tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai tubarão, 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 tubarão! Bobó tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos tubarões Mexe, 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 mexe Familiar de dedos T-Rex Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim T-Rex D-D-Truculentos dentes T-Rex T-Rex de tamanho imenso T-Rex T-Rex de terrível dinossauro T-Rex Oh, 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 oh Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido Ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada consegue Fugir de mim Eu já te contei Que em todo dia das bruxas Tchumbalá 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 T Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate a cinco As caveiras sentem o ritmo Sentem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate a seis As caveiras sobem numa vaga O quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate a sete As caveiras colidem e perdem os dentes Perdem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às oito As caveiras comem um bolo delicioso Comem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalá Tchumbala, tchumbala, tchumbalá Quando o relógio bate às nove As caveiras brincam na neve Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às dez As caveiras dançam loucamente Quando o relógio bate às onze As caveiras não se reconhecem Quando o relógio bate às doze As caveiras vêm do tempo acabando Quando o relógio bate à uma As caveiras voltam para a tumba Tchumbalá, Tchumbalá, Tchumbalá Tchumbalá Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó 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 tubarão Papai, papai Cadê o papai, cadê o papai? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigado Vamos fugir, vamos fugir Mamãe, mamãe Cadê a mamãe, cadê a mamãe? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigada Vamos fugir, vamos fugir Ufa, todos a salvo Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Salve, salve Salve, salve É o fim É o fim Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no joelho Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bumbum Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panquecas Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subirão em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar elas de lá Vai! Então as formiguinhas correram pra bem longe Olha, eu sou luluçando como eu paro Fiz pra você ser uns bolinhos de ostra Parecem doces, se vou comer um Mas os soluços não param Olha, eu sou luluçando como eu paro Tente ficar de cabeça pra baixo Parece legal, gal, gal, eu vou tentar Mas os soluços não param Tente prender, ver a respiração E conte até dez! Um, dois, três... Não! E se beber, beber um copo de suco Uh! Uh-oh! Bu! Que susto! E os soluços finalmente moraram Me ajuda! Bebê tubarão Mamãe tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foje, voje! Foje, foje! Foge, foge, é! São de salvos São de salvos São de salvos São de salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Temos um problema Vamos nessa! Iu, iu, gentis policiais Por favor ajudem os animais marinhos Ai, eles estão enrolados! Não briguem, somos amigos! Iu, iu, super gentis Policiais! Turuturutu 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 Iu, iu, corajosos policiais Podem ajudar o meu amigo Ai, ele ficou preso! Não se preocupe, meu amigo! Iu, iu, super corajosos Policiais! Turuturutu 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 Legal! Turuturutu 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 Uma emergência! Uma emergência! Hiroi, 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 hoi, hiroi, hiroi, hoi, hiroi, hey ! Vamos lá! I, oh, i, oh, carro de polícia Morre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Alto! Você está preso! I, oh, i, oh, va então Vamos de polícia! I, oh, 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 i I, oh, i, oh, o carro de polícia Corre pro hesgate ao precisarmos Lá vem ele Não chore! Vamos pra casa! Eo, eo Que gentil! Vamos de polícia! Yo, joo, eo Yo, joo, ee Yo, joo, eo Tá seguro! Yo, joo, eo Yo, joo, eo Eo, 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 joe, eo Eo, jo, eo Alô? Quem fala é o Dr. Polky! Dr. Polky, os macaquinhos estão pulando na cama! Ah! Nada de macaquinhos pulando na cama! Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Ode ligou pro médico e ele disse Nada de macaquinhos pulando na cama! Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu o braço Ode ligou pro médico e ele disse Nada de macaquinhos pulando na cama! Três macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Ode ligou pro médico e ele disse Essa não! Nada de macaquinhos pulando na cama! Alô, Dr. Polky! Os macaquinhos estão pulando na cama de novo! Dois macaquinhos pulando na cama! Um caiu e bateu a cabeça! Ode ligou pro médico e ele disse Nada de macaquinhos pulando na cama! Nada de macaquinhos pulando na cama! Ele caiu e bateu o bumbum! Ode ligou pro médico e ele disse Nada de macaquinhos pulando na cama! Bebê! Bebê! Mamãe! Papai! Vovó! Vovô! Somos a família tubarão! Bebê tubarão e sua bola Mamãe tubarão se maquiou Papai tubarão faxinou Papai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar O vovó tubarão chorou Du-ru-ru-ru-ru-ru Indo pra casa Bebê tubarão e sua bola Mamãe tubarão se maquiou Papai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar O vovó tubarão chorou Du-ru-ru-ru-ru Indo pra casa Eu disse U-A-U-U-A-U-U-A-A Eu disse U-A-U-U-A-U-U-A-A Eu disse BUM-XIKI-BUM Eu disse BUM-XIKI-BUM Eu disse um macaquinho atrevidinho Eu disse um macaquinho, atrevidinho, shikibu! Eu sou um macaquinho e gosto de festinhas Em árvores vivo eu Somos atrevidinhos, gostamos de festinhas Em árvores vivemos Uá, uuá, uuá, bananas Uá, uuá, uuá, bananas Eu sou um macaquinho e gosto de festinhas Penduro, balanço e pulo Somos atrevidinhos, gostamos de festinhas Penduramos e balançamos Eu disse um macaquinho, atrevidinho, shikibu! Eu disse um macaquinho, atrevidinho, shikibu! Todos juntos um macaquinho, atrevidinho, shikibu! Tubarão do durudu, amarelo Tubarão do durudu, turudu babá Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão, era tubarão Era tubarão, tubarão era o seu nome Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão Era tubarão, tubarão era o seu nome Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão, tubarão era o seu nome Sou um ônibus tubarão O ônibus tubarão vai rodar Vai rodar, vai rodar O ônibus tubarão vai rodar Por todo o mar Os peixinhos fazem clube, 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 clube Os peixinhos fazem clube, clube por todo o mar A água viva vai pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá A água viva vai pra lá e pra cá Por todo o mar A concha vai abrir e fechar A concha vai abrir e fechar A concha vai abrir e fechar Por todo o mar É um tubarão de verdade! Beber tubarão faz du-du-du-du Um bebê tubarão faz du-du-du Por todo o mar Um bebê tubarão faz du-du-du Du-du-du-du Du-du-du-du Um bebê tubarão faz du-du-du-du Por todo o mar Por todo o mar Um, um, número um Quem vai cantar? Um bebê tubarão canta du-du-du-du Du-du-du-du-du Dois, dois, número dois Quem vai cantar? Duas bebês baleias cantam du-du-du-du Du-du-du-du-du Três, três, número três Quem vai cantar? Três tartaruguinhas cantam du-du-du-du Du-du-du-du-du Quatro, quatro, número quatro Quem vai cantar? Quatro bebês raias cantam du-du-du-du-du Du-du-du-du-du Cinco, cinco, número cinco Quem vai cantar? Cinco bebês ostras cantam du-du-du-du-du Um, dois, três, quatro, cinco Bebê tubarão canta du-du-du-du-du-du Tubarão-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Saúde e salvo És o fim É o fim! Feliz, feliz Triste, triste Bravo, bravo Surpresa, surpresa Se você está feliz já pode rir Se você está triste vai chorar Se está bravo Respire fundo Se está surpreso pode pular Puxa vida! Fome, fome Assustado Envergonhado Se tem fome a barriga vai rontar Se tem medo os olhos vai cobrir Se está envergonhado se disfarce Se está com sono pode bocejar Ah! Ladrões! Ladrões! Eles vieram aqui Todo meu dinheiro sumiu O meu ouro e as pérolas sumiram Os meus livros sumiram A minha comida também E os meus brinquedos Todos os meus brinquedos sumiram Tenho certeza que isso foi feito pela família tubarão de ladrões Família tubarão de ladrões? Sim! A família tubarão de ladrões escapou da prisão ontem à noite Os membros da família tubarão de ladrões são os piores vilões do mar Devemos capturá-los e colocá-los na prisão A família tubarão de ladrões é assim! Hum! Eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver! As cores são parecidas, mas eles parecem ser muito maus Você tem razão! E eles têm listras assim! Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los Amigos, por que vocês não capturam a família tubarão de ladrões comigo? Tubarões ladrões maus! Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês! Amigos, vamos procurar a mamãe tubarão-ladra primeiro Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão-ladrão de cauda listrada? Tubarão-ladrão! Capture ela! Ai, Ping Fong! Sou eu, a mamãe tubarão! Estou procurando a mamãe tubarão-ladra também! Vamos olhar juntos de novo! Era a mamãe tubarão verdadeira! Me desculpe! Vamos sentar de novo! Hum... Onde está a mamãe tubarão-ladra? Ah! Aqui está ela! Parada aí, mamãe tubarão-ladra! Essa não! Eu fui pega! Por favor, me deixem ir! Não farei isso de novo! Vou devolver todo o dinheiro que roubei! Não gosto de ficar na cadeia! Amigos, fiquei sabendo que o papai tubarão-ladrão aparece bastante aqui! Vamos dar uma boa olhada juntos! Lembrem-se! Ele tem listras azuis e pretas! Você já viu um tubarão-ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão-ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo! Ele está aqui! Hum... Só vejo peixes listrados aqui! E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho! Também não vejo o papai tubarão-ladrão aqui! Eu acho que o papai tubarão-ladrão não está aqui! Vamos olhar em outro lugar! Hã? Vocês viram o papai tubarão-ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele! O quê? Vocês viram o papai tubarão-ladrão? Onde? Eu te achei, papai tubarão-ladrão! Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo! Estou cansado de ficar na cadeia! Algo parece estranho! Tenho certeza que tem um tubarão-ladrão se escondendo aqui em algum lugar! Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó tubarão-ladra por aqui! Ela tem listras laranjas e pretas! Ok? Você já viu um tubarão-ladrão-ladrão-de-cauda-listrada? Já viu um tubarão-ladrão-de-cauda-listrada? Eu te achei! Listras laranjas e pretas! Roar! Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, tigre! Mais uma vez! Tem uma cauda se movendo ali! Listras laranjas e pretas! Tenho certeza que é a vovó tubarão-ladra! Eu te achei, vovó tubarão-ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez! Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor! Acho que o bebê tubarão-ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Vamos achar o bebê tubarão-ladrão! Precisamos procurar listras amarelas e pretas! Você já viu um tubarão-ladrão-ladrão-de-cauda-listrada? Já viu um tubarão-ladrão-de-cauda-listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete! Ahá! Vocês querem atrair o bebê tubarão-ladrão com sorvete? Ok! Boa ideia, amigos! Hum! Sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Ah... Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah! Essa não! Ah, mamãe! Papai! Ah! Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê tubarão-ladrão graças a vocês! Pinkfong! 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 Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! O que é o bebê tubarão-ladrão? O que é tudo isso? Acho que o vovô tubarão-ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Pinkfong, amigos! Por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão-ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão-ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Eu não acho que... O vovô tubarão-ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um, dois, três! Te peguei! O vovô tubarão-ladrão foi capturado! Estou falando! Me deixem em paz! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem ir! O vovô tubarão-ladrão foi capturado! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família é tubarão-ladrão-ladrão malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Mas eu só estava fazendo o meu trabalho! Hã? O quê? Pinkfong ladrão? Capturem o Pinkfong ladrão! Bebê Tubarão! Bebê Tubarão! Bebê Tubarão! 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 Papai Tubarão! 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 Vovó! Tubarão! 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 Vovó! Tubarão! Vou caçar Tubarões? Oh, não! Dançarinos? Ah, sim, sim! Assustadores? Ah, não, não, não! Agitamos? Ah, sim, estamos sim! Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge São sem salvos São sem salvos São sem salvos São sem salvos É o fim De novo, de novo É o fim É o fim É o fim É o fim Ah, sim! Há dez peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um peixe Dois peixes Três, quatro, cinco peixes Seis peixes Sete peixes Oito, nove, dez peixes Ah, não! Um tubarão Um tubarão Lá vem um bebê tubarão Vou fugir Vai! Vou fugir Vai! É melhor fugir Vai! Dez peixes Nove peixes Oito, sete, seis peixes Cinco peixes Quatro peixes Três, dois, um peixe Não tem peixe Não tem peixe Não tem peixe no mar Tubarão Tubarão Só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo Alô? Aqui é o Dr. Pinkfong falando Dr. Pinkfong, os ônibus estão pulando na estrada Ah, nada de ônibus pulando na estrada Cinco ônibusinhos pulando na estrada Olalá! Um caiu e bateu a cabeça Ai! Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Quatro ônibusinhos pulando na estrada Um caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Três ônibusinhos pulando na estrada É! Um caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Essa não! Nada de ônibus pulando na estrada Alô, Dr. Pinkfong, eles estão pulando na estrada de novo Dois ônibusinhos pulando na estrada Uau! Um caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Um ônibusinho pulando na estrada É! Ele caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Nada de ônibus pulando na estrada Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É! Sons e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Tubarão Tubarão Papai tubarão Vovó tubarão 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 Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Pode, pode, é! Sãos e salvos Sãos e salvos Sãos e salvos Sãos e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Pessoal! Vamos dizer Olá com o bebê tubarão! Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá amigos do oceano Diga olá com um sorrisão Olá, bom dia! Olá, senhor tartaruga! Olá, bebê tubarão! Bom dia, pequenas ostras! Oi, como vai? Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá, amigos do oceano Tududu, tududu Diga olá com um sorrisão Tududu, tududu, tududu Olá, bom dia! Olá, cavalo marinho! Como vai? Eu estou muito bem! Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá, bebê tubarão Tudududu, tududu Olá, amigos do oceano Tududu, tududu Bebê tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Boas festas com o bebê tubarão E sua família Boas festas com os tubarões E seus amigos Feliz, feliz, turu, turu, turu Boas, boas, turu, turu, turu Festas, festas, turu, turu, turu Boas festas! Faz, vai, 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 vai Bébê tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Bobó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Pagem, pagem, pagem Continue Pagem, pagem, pagem Pagem, pagem Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos De novo É o fim É o fim Bebê, tubarão Tubarão Mamãe, tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão 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 Bobó, tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge 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 É Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Tubarões Atenção Tubarões Comecem Já vi um tubarão Dançando por aqui Olhe bem pra mim Pois sou um bebê tubarão Tubarões Atenção Tubarões Comecem Na dadeira direita Já vi um tubarão Dançando por aqui Olhe bem pra mim Pois sou um bebê tubarão Tubarões Atenção Tubarões Comecem Na dadeira direita Na dadeira esquerda Já vi um tubarão Dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões! Atenção! Tubarões! Comecem! Nadadeira direita, nadadeira esquerda, cauda! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões! Atenção! Tubarões! Comecem! Nadadeira direita, nadadeira esquerda, cauda! Uma giradinha! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões! Atenção! Tubarões! Dispensados!